E é no ritmo da NBA que hoje eu começo a minha crítica de Space Jam 2, O Novo Legado. E aí, Vitorio, toca pra nós! Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics. Hoje estou aqui vestido a caráter zaço, de basqueteiro, porque vamos falar de Space Jam 1, O Novo Legado. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, você tá ligado, que é nóis! Mas antes de qualquer coisa, rapaziada, esse filme finalmente vai estrear, cercado aí de muita dúvida, de muita expectativa. E eu tenho certeza que se você é fã do primeiro filme, você tá pensando, porra, pra que eu vou lançar esse filme? Pra como que vai manchar a história de um filme top? Muita gente torceu o nariz quando descobriu que ia ter uma sequência, mesmo que não fosse uma sequência direta. Tanto pela memória afetiva, tanto quanto tem muita gente que não gosta do Lebron. Mas ele é o gênio da geração atual, ele é o melhor jogador da geração atual. Então, Papai Lebron é embaçado, quer você queira ou não. Fato é que eu também estava com o cu trancado desse filme, isso é uma bosta. Mas, felizmente, se provou o contrário. Oi! Fui na cabine de imprensa, assisti o filme e saí de lá maravilhado. E eu já vou dizer o porquê. Bom, sem mais delongas, a gente é apresentado por um jovem, lembrou o James, que ainda estava na fase infantil juvenil. E esse flashback, essa passagem pelo passado dele, é importante pra gente perceber realmente a importância dele largar a infância pra se tornar adulto logo cedo. Ele deixou, ele abriu mão de muitas coisas pra seguir o caminho do basquete, pra conquistar aí seus vários títulos, pra ter sucesso na carreira. A gente tem uma rápida passagem também pelos seus feitos, títulos, clubes na carreira. É muito importante isso pra situar a pessoa, o telespectador, de quem é realmente o personagem, do tamanho da pessoa que ele é, na importância que ele tem pro basquete atual. Dito isso, a gente é apresentado pra família fictícia do Lebron, que ele tem uma filha, dois meninos, seu filho mais novo. Ele tem em seu coração o desejo de ser o desenvolvedor de games, mas o Lebron quer que ele siga o caminho do pai. Ele quer que seu filho seja basqueteiro também. A grande questão é que o garoto fica nesse dilema. E isso faz com que ele caia nas garras do vilão, que é o Don Tiddle. O Don Tiddle interpreta o algoritmo, que é o vilão da porra toda. Convenhamos, é um trocadilho bem ruim, o vilão tem uma motivação bem rasa, mas isso tudo você esquece a partir do momento que começa a ter essa interação entre eles. O vilão suga os dois pro seu reino virtual ali, que é o Serviverso, onde tem todos os mundos da Warner, da DC, que tem até inclusive o Tassi. Ah, Maduel, Maduel! Enfim, cara, é muito legal esse filme. A partir do momento que o algoritmo suga os dois, acaba sequestrando os dois, e só diz para o Lebron que ele só vai liberar o filho dele a partir do momento que o Lebron o vencer em uma partida, você tem um confronto aí, tem essa diferença entre o filme anterior e o filme atual. Esse filme atual tem uma abordagem muito mais tecnológica do que o filme anterior. E para mim é uma decisão realmente acertada. A gente vive uma era tecnológica, a gente vive uma era digital, a gente vive uma era que o contato é muito mais virtual do que social, do que pessoal. Então, essa abordagem, no meu ponto de vista, realmente foi um acerto muito grande da Warner. Opa, vai com calma, Pinwise. Ainda assim, a partida de basquete que vai determinar o futuro, não só da família do Lebron, quanto da humanidade também, é disputada no próprio jogo que o filho do Lebron desenvolveu. E eu achei isso muito inteligente. A partir daí, a trama vai se desenrolar numa festa de humor, referência, cores, é um filme realmente muito colorido. Cara, a gente até esquece aí a alimentação que o Lebron tem em atuar, até porque ele não é ator, né? E a maioria dos diálogos deles são com tela verde, tipo, você tá aqui falando, e aí, qual é que é? E não tem ninguém. Pô, eles tem pra caramba, mano. Vale salientar também, a animação 2D, o CGI, eles estão impecáveis. Tal qual a animação e o CGI, estão impecáveis também as dublagens, tanto a americana quanto a nacional. A americana, porque como vocês bem sabem, tem personagens que são animações, CGI e tal, então tem pessoas famosas e competentes dublando, como a Zendaya, a gente tem jogadores de basquete dublando e ficou muito engraçado, tipo o Klay Thompson, o Anthony Davis, acabam gerando algumas piadas, situações que realmente quem é fã de basquete vai entender e vai se divertir. E também o destaque a dublagem nacional, porque é muito, muito maravilhoso e nostálgico você escutar frases dos personagens que a gente ama, tipo, não tem como você escutar um ou o que é que é, velhinho, ou escutar frases do Frajola, da vovó, do porquinho, sabe? Não tem como, cara, isso vai remeter ao seu passado e à sua infância. E de uma forma muito inteligente, a Warner acaba revisitando aí seus filmes, séries, seus mundos, seus universos paralelos e independentes, como, por exemplo, Game of Thrones, Harry Potter, ele visita todas as obras, aliás, a grande maioria, né? Isso é muito inteligente, porque além de ser uma referência de vários easter eggs para as pessoas que estão assistindo, também é um lembrente para o telespectador da vastidão do conteúdo da produtora e que realmente tem muita coisa boa que a Warner já fez. Isso, do ponto de vista comercial, também é muito inteligente. Em meio a tudo isso, não tem como você não se divertir com o Luna em Túneis. Cara, é muito, muito, muito engraçado e muito bom ver todos eles em ação, de novo, interagindo com a pessoa. Pessoa essa que é o Lebrão, o Papai Lebrão, ele está extremamente confortável no papel e ele realmente se diverte. Como eu já citei, ele não é um ator, então realmente não dá para exigir algo maravilhoso. Mas fica engraçado e, obviamente, para ele é até mais fácil, porque ele está interpretando ele mesmo, então fica mais cômodo. Mas, apesar dessa limitação técnica, vamos dizer assim, ele se sai muito bem no papel. Saiu bem, tá de boa, tá de boa. E para mim, o grande destaque do filme é realmente Don Tiddle, que ele está de uma forma vilanesca e cômica de um vídeo que eu nunca vi antes na carreira dele. E isso é realmente notável. Ali no início do terceiro ato, quando a gente começa a arrumar para o final do filme, para o clímax do filme, a gente tem uma referência muito bem feita sobre o Michael Jordan. Muita gente achava que ele ia aparecer, ele não apareceu. Mas do jeito que ele foi referenciado, foi muito bem sacado, foi muito engraçado, muito bem feito. E eu acho que não precisava ele aparecer. Por quê? Eu acho que ele ia aparecer, ia tomar o espaço do LeBron, e ali era o momento dele, era o espaço para o LeBron. Mas o fato do Jordan ser referenciado, o GOAT, ser referenciado, para quem não sabe, o GOAT, a sigla em inglês, é o melhor jogador da história, significa o respeito e a idolatria que as pessoas têm por ele, pelo que o Michael Jordan representa, e também a idolatria pelo primeiro filme. E Space Jam 2 é um filme para criança, para adulto, para quem gosta de basquete, para quem não gosta de basquete. O filme é para unir gerações, literalmente, é um novo legado. Com a proposta de ser um filme simples, mas com a única intuito de entretenir e divertir, porém tendo o roteiro realmente raso e simples, mas se saindo muito bem na primeira proposta, eu classifico Space Jam como um bom filme, dando um nota 8 para ele, porque eu duvido que você vai sair da sala de cinema sem dar boas risadas, sem sair com a sensação satisfatória de nostalgia. Caso você não goste desse filme, vem aqui nos comentários me cobrar, por favor. Agora me conta, qual era a sua expectativa para esse filme? Ele fez Jusão anterior? Me conta quem vai ganhar NBA, porque eu estou curioso. Pô, empataram a série? O Sanz deixou empatar, velho, tá de sacanagem. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like fuderoso que ajuda a gente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Ó, e fica ligado no Instagram, porque vai ter um sorteio pica das galáxias. Vai ter relógio da Invicta, bolsa da Louis Vuitton e uma moto zero. Então, fica de olho que o bagulho vai ficar louco. Demorou, rapaziada? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu, falou, é nóis. Fui. Fui.